Olá, eu me chamo Fernando Queiroz, sou gestor acadêmico do Polo EAD de Flores. Hoje começaremos mais um vídeo explicativo para vocês, nossos alunos do Polo de Flores. Hoje nós iremos dar uma geral no blackboard, ou seja, uma geral dentro da área de estudo de cada um de vocês, ok? Então, mais uma vez, a gente vai sair aqui da nossa apresentação do PowerPoint. Vamos novamente lá para o site da Cruzeiro do Sul, nunca esquecendo, www.cruzeirodosulvirtual.com.br. Vou dar um clique em Sou Aluno. Depois de dar um clique em Sou Aluno, eu vou arrastar novamente. Vou dar um clique em Acesse Agora. Ou seja, não mudei nada, o meu procedimento é o mesmo procedimento dos anteriores. Só esperar que subi aqui, desculpa, subi aqui a nossa telinha. Um pouco devagar a internet. De novo, caímos aqui na tela, né? Onde eles nos pedem o RGM ou o CPF. Novamente, vou entrar um aluno e digitar a senha dele. Como nós vamos para a nossa área de estudo, nós não podemos ter dúvidas, né? Nossa área do estudo, ela fica onde? No blackboard, ok? Então, vamos dar um clique em Blackboard. Nós vamos entrar na área de aluno. Desculpa, na área de estudo desse aluno. Ou seja, a gente vai entrar no blackboard dele. Vem normalmente com isso daqui. Dá um clique para acessar o blackboard. Então, rapidamente, nós vamos dar uma geral na área de estudo desse aluno aqui, ok? Claro que desse aluno é bem específico as disciplinas, mas vai servir para cada um de vocês que acessarem a essas dicas aqui, ok? É claro que o que nós vamos encontrar são as disciplinas dele, né? Especificamente dele. Mas o que eu vou falar serve para a maioria de todos aí de vocês, ok? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Ele deve ter feito análise de custos, né? Então, ele fez no mês 3 de 2021. Sempre vocês vão olhar a disciplina do mês, sempre vendo o final dela, né? São 40 horas, turma 09, e ele deve ter feito no mês 3 de 2021, ok? Logo em seguida, vem conhecimentos gerais. Essa disciplina de conhecimentos gerais, ela não é obrigatória. Só que você tem que estudar os temas dela, porque vão cair duas avaliações, duas questões da prova regimental, que ainda vai ser um motivo aqui para a gente gravar nossas dicas, ok? Duas questões vão cair lá nas provas regimentais. Aí ele tem gestão de marketing, que ele também já deve ter feito. 80 horas, turma 11, ó, 04 de 2021. Ele já deve ter feito essas disciplinas, tanto essa daqui quanto essa daqui. Vamos para a próxima. Negociação e parceria em vendas. Percebam que é mês 3, então ele também já deve ter feito essa do mês 3. Depois vem o PAC. O PAC é um projeto, um plano de acompanhamento de carreira, lançado pela Cruzeiro do Sul Virtual. Existem alguns cursos que eles são obrigatórios, existem outros cursos que eles não são obrigatórios. Mas como a gente está só dando um overview, um apanhado geral aqui nas disciplinas, a gente não vai perder tempo aqui em entrar no PAC, tá? Mas a gente vai, lá na frente, falar um pouco dessas, de cada uma dessas, vamos dizer assim, abreviaturas, né? Para que vocês comecem a se acostumar. Mas o meu objetivo nessa dica é mostrar para vocês um apanhado geral na área de estudo de vocês. A próxima disciplina desses alunos é um projeto multidisciplinar em gestão comercial, um, 60 horas, turma 01, olha o mês, mês 6 de 2021. Essa disciplina, apesar de ser do mês 6 de 2021, ou seja, que ela está associada, né? Ao mês de junho, né? Ela é uma disciplina que ele vai ter que fazer esse mês de maio, ok? Por quê? Porque todas as disciplinas de junho, elas foram antecipadas para serem feitas em maio por causa das provas regimentais, que é no final do mês de maio, ok? Aí temos os temas transversais. Esses temas transversais, a gente vai falar um pouco mais nas dicas futuras que a gente vai gravar, tá certo? Mas ele é obrigatório pelo MEC, e vocês vão ver lá na frente, a gente vai falar especificamente sobre eles, tá certo? Aí nós temos técnicas comerciais avançadas, 40 horas, turma 02, do mês de maio. Então, essa disciplina é de agora, do mês de maio para ele. E temos uma disciplina chamada de técnicas de apressamento estratégico, 80 horas, turma 05, que ele já deve ter feito em fevereiro deste ano de 2021, ok? Então, isso aqui é uma geral nas disciplinas dele de 2021, primeiro semestre, né? Nós não vamos mexer no segundo semestre. Então, eu vou entrar aqui numa disciplina dessa, do mês de maio, só para vocês terem uma noção do que a gente encontra, né? Vocês, principalmente, para que vocês saibam onde é que as coisas normalmente se encontram dentro da disciplina, ok? O que eu estou fazendo aqui para essa disciplina, com certeza, serve de alguma forma para as disciplinas de cada um de vocês aí, ok? Então, normalmente, na disciplina, você vai ter a sessão de avisos, que é a primeira logo que vem, e o conselho de amigo é sempre leiam os avisos, ok? Então, os avisos, eles são sempre colocados em ordem, do mais antigo para o mais atual, que é isso aqui que nós estamos vendo, tá? Então, assim, o que é interessante? Sempre você dá uma olhada nesses avisos para que você consiga ver se tem alguma coisa importante, né? Algumas disciplinas têm o conteúdo da disciplina. Se você der um clique em conteúdo da disciplina, você vai ver todo o conteúdo que você vai encontrar na tua disciplina, ou seja, quais são as orientações iniciais, os avisos da disciplina, quais são os materiais didáticos, tá certo? Esse é o conteúdo da disciplina. Informações gerais são informações gerais sobre a tua disciplina, tá? Então, recursos, manuais, tutoriais, tudo tem aqui nessas informações gerais. O mais importante é esse aqui, ó, material didático, ou em algumas disciplinas aparece material referencial, ou então aparece cada uma das unidades, um dado de um, dois, três, quatro, cinco, seis, dependendo da disciplina que você esteja abrindo, né? Aí, bem importante agora, né? O que eu vou mostrar para vocês na unidade 1 serve para as outras unidades, ok? Então, se eu der um clique na unidade 1, no material didático da unidade 1, vocês vão encontrar o material teórico, né? Esse material teórico são as apostilas de vocês, tá? Então, essas apostilas, se vocês observarem, elas já vêm prontas para você baixar em PDF. Então, aconselho a todos baixarem em PDF, por quê? Porque aí você estuda sem precisar acessar a internet, ou seja, você consegue acessar em qualquer lugar que você esteja, mesmo sem internet. Abaixo do material didático, vocês sempre vão encontrar a videoaula dessa unidade, no caso da unidade 1, ok? E embaixo da videoaula, vocês vão encontrar a hora de exercitar. É importante dizer que essa hora de exercitar não é uma área de brincadeira. Aqui já tem a avaliação que a gente chama de avaliação sistemática de vocês. No caso, como vocês estão na unidade 1, essa é a avaliação sistemática da unidade 1, ok? Nunca esquecendo que as avaliações sistemáticas, elas são de cada unidade da tua disciplina, né? Então, no caso dessa disciplina, vocês teriam que ver quantas unidades ela tem e com certeza teremos cada uma delas uma avaliação sistemática, tá? Outra coisa importante, a avaliação sistemática, ela vale no máximo 4. Por quê? Porque lá na prova regimental, vocês vão fazer para valer 6 pontos, que eu já vou falar em outro material de dica sobre a prova regimental, ok? Então, essa avaliação sistemática, ela é de cada unidade. Ela terá duas chances, ok? Se você, por um acaso, fizer a primeira e achar melhor fazer a segunda, nunca esqueça. A nota que fica é sempre da segunda avaliação sistemática, ok? Sempre, sempre. Se for maior ou menor, não interessa, sempre vai ficar a segunda chance da avaliação sistemática. Beleza? Então, eu vou voltar aqui para o material didático, só para a gente sair. Então, por exemplo, essa disciplina desse aluno tem quatro unidades. Então, nós vamos ter quatro avaliações sistemáticas. Beleza? Vamos adiante. Quando você quiser falar com o seu tutor, está aqui a opção, fale com o seu tutor. Está certo? É aqui que vocês vão mandar e-mail para eles com dúvida, com alguma necessidade que vocês tenham, com algum questionamento sobre alguma questão, com alguma coisa que vocês tenham visto na postilha. Enfim, é aqui que você fala com o seu tutor. Bem, em alguns momentos, alguns tutores marcam fóruns de discussão e marcam web conferências. Muitas das vezes, os alunos não têm tempo para fazer web conferência no horário que, de repente, o tutor marcar. Não tem problema. Quando houver web conferência, você vem aqui, dá um clique e você consegue assistir a web conferência que você perdeu. A mesma coisa para o fórum. Se você não participou, aqui no fórum de discussão, à noite, quando você chegar em casa, você consegue, obviamente, participar do fórum de discussão da tua disciplina. Aí vem uma opção bem interessante, minhas notas. Essa opção, minhas notas, sempre vai aparecer conforme as unidades da tua disciplina. Como vocês têm quatro unidades, desculpa, esse aluno aqui tem quatro unidades, está aparecendo as quatro AS para ele, S1, 2, 3, 4. Observem que ele ainda não fez nenhuma dessas AS, e observem que cada AS vale um, 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 um. No total, como eu falei para vocês, tem que dar um máximo de quatro pontos, ok? Beleza? Então, por exemplo, quando você começa a realizar as suas AS, onde é que as notas vão aparecer? Primeiramente aqui, ok? Depois é que elas vão ser lançadas lá na tua área de aluno lá na parte administrativa, ok? Mas para ver as notas da AS é aqui no Blackboard em Minhas Notas, ok? Então, moçada, o que eu tentei mostrar aqui para vocês é um overview dentro da área de estudo de vocês, principalmente para que você consiga já neste momento começar a estudar e começar a se preparar para fazer as avaliações sistemáticas. não esquecendo que as avaliações sistemáticas agora do primeiro semestre de 2021, elas vão até, de maio, elas vão até junho, primeiro de junho de 2021, ok? Então, isso para o primeiro semestre de 2021, o 2021 traço 1, ok? Então, vamos adiante, eu vou fechar agora aqui, vamos sair daqui, o objetivo já foi traçado, a gente vai lá para a nossa apresentação, vamos voltar para a nossa apresentação, e aí, novamente, nós vamos mostrar para vocês aqui os nossos canais de comunicação, ou seja, nosso atendimento presencial continua no horário comercial de 8 a meio-dia, de 14 às 18, aos sábados, nós estamos apenas de home office, durante a semana de segunda a sexta, atendimento telefônico também, de segunda a sexta, de 8 a meio-dia, de 14 às 18, aos sábados de home office, aqui o nosso WhatsApp, 982-010306, nossos telefones convencionais, o nosso endereço, aqui o nosso endereço de e-mail, tanto da institucional quanto da nossa mantenedora, quer dizer, da empresa CSH, então, isso aqui são os meus e-mails de mantenedor e de acadêmico, esse aqui é da gestora comercial da NED Leuda, nunca esquecendo de lembrar para que vocês entrem sempre nas nossas redes sociais, participem, nos ajudem a crescer também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, nós agradecemos bastante, se vocês puderem nos ajudar a crescer também lá nas nossas redes sociais, tá aqui todas elas, tá aqui também a da Cruzeiro do Sul, virtual, Polo de Flores, nossos endereços, das nossas redes sociais, e mais uma vez, muito obrigado e que essa dica sirva bastante para vocês aí, para que vocês consigam progredir nos estudos de vocês. Muito obrigado e um abraço a todos.